Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer aqui pra vocês o resumão da primeira temporada de Emily em Paris. Não se esqueça de se inscrever aqui no Maratonando para não perder esse tipo de vídeo e claro também, já aviso, esse vídeo aqui tem spoilers, então caso você não queira relembrar da primeira temporada, só se inscreve e confere outros conteúdos aqui do Maratonando, beleza? Disso tudo, vamos pro vídeo? A gente vê que uma jovem menina chamada Emily, que tem seus 20 e poucos anos ali, trabalha numa agência de marketing, no caso ela é interpretada pela Lily Collins, a filha do grande cantor Phil Collins, inclusive tem vídeo aqui de 5 melhores músicas da primeira temporada de Emily em Paris, e a gente vê que no caso a chefe dela vai trabalhar em Paris, conseguiu um emprego lá, mas ela descobre estar grávida e por isso ela manda a Emily no lugar dela. Ela então vai pra França, né, ela começa a criar um Instagram ali pra documentar a jornada dela, mas é meio flopada e ela tá tendo uns problemas ali com a chefe dela, principalmente quando ela descobre que é um grande cliente, tem um caso com a chefe dela, o cara fica dando em cima da Emily, mas ela não corresponde e ela fica dando esses gafes aí, então a situação tá meio... não tô entendendo muito bem aqui. Aí tem os amiguinhos de trabalho da Emily, aquele negócio bem clichê que tipo, ah, não gosta dela, mas passa a gostar e o Instagram dela começa a bombar um pouquinho, e ela usa isso a favor do trabalho dela e ela ainda tá com dificuldades de socialização. Afinal, uma outra cultura, outro país e tudo mais, é um pouco estranho, mas eu já passei por isso, quem quiser conferir um pouco mais tá aqui no meu Instagram, porque eu já me mudei pra outro país e tal. Mas ela acaba fazendo amizade com a Mindy, que é uma menina ali que é uma cantora, mas na verdade ela acabou fracassando nisso, foi pra Paris e ela vira amiguinha da Emily. Tem também o namorado otário da Emily, que terminou com ela porque relacionamento à distância não dá certo, e aí ela tá solteirona em Paris e ela começa a se interessar pelo vizinho de baixo dela, porque ela sempre é a Rosandares, que se chama Gabriel. Infelizmente, não sou eu, não dou essa sorte na minha vida. E o lance começa a ficar meio complicado ali, quando a Emily descobre que, no caso, o Gabriel é namorado da Cami, que, no caso, é a única menina que a Emily conseguiu fazer amizade em Paris até agora, tirando a Mindy. Então o negócio, assim, virou uma bola de nervo muito grande. A Emily, claro, no caso, começa a se afastar do cara, e aí a gente vê que o relacionamento do Gabriel e da Cami já não tá das melhores, né? No caso, ele quer trabalhar ali pra comprar o restaurante que ele trabalha, e, no caso, a Cami tá oferecendo ajuda pra ele nisso, oferecendo o dinheiro da família dela, mas ele não quer e os dois têm brigado bastante por causa disso. Rola também o fiasco da Fashion Week, que um cara faz todo um trabalho lá e, tipo, cagam tudo porque tem os dois malucos sabotando, e aí a Emily consegue tirar um proveito disso porque ela tava quase perdendo o emprego, e aí ela usa o Instagram, faz várias estratégias de marketing, faz um novo desfile, dá tudo certo, e ela consegue manter o emprego na agência publicitária dela. Tem uns outros plots menores, como, por exemplo, a Mindy voltando a cantar ainda, morar com a Emily, tem o Matthew, que, no caso, ele é um outro cara que é o interesse amoroso da Emily, até chama ela pra viajar com ela, e o Gabriel tem uma briga com a Cami, e, no caso, dorme com a Emily, né? Ele fala que vai embora de Paris e aí, por isso, quer ficar com ela uma última noite, não sei o quê, só que aí chega no dia seguinte e tem o grande plot twist. O que acontece? Ele, na verdade, vai ficar em Paris, porque, no caso, o Antoine, aquele cara que deu em cima da Emily lá no início da temporada, né, que é aquele grande cliente que dormia com a chefe dela, fez uma proposta pra ele, pra ele comprar o restaurante, e, por isso, ele vai ficar em Paris, e a Cami manda uma mensagem pra Emily, e, assim, acaba a primeira temporada da série. Bom, galera, primeira temporada de Emily em Paris, ela é bem clichê, muita gente não gostou, muita gente reclamou, e ela tem uma trilha sonora incrível. Eu sou da parte da galera que gostou, justamente porque a série é simples, ela é leve, ela é clichê, e é gostosa de se assistir. E com a segunda temporada lançando, claro que eu não ia deixar de trazer pra vocês o resumão aqui completo no Maratonando, beleza? Não esquece de se inscrever aqui no Maratonando, pra não perder mais resumos como esse, e, claro, também lista de indicações que eu trago na Netflix, beleza? Isso tudo, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, e até o próximo vídeo.